A unção de Deus A unção de Deus Nas mãos de quem tem um sangue Uma queixada mata mil Uma capa abre o rio Assim foi no Rio Jordão Uma pedra vira bala Com trombeta a terra abala E as muralhas vêm ao chão É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai E aonde você chega a diferença a paz Você canta, você fala e Deus faz um milagre É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar Mesmo que esteja preso comece a cantar Que Deus manda um anjo forte a cadeia É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido vence e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido vence e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido Qualquer coisa vira a mão Nas mãos de quem tem unção Uma queixada mata-me Uma capa abre o rio Assim foi no Rio Jordão Uma pedra vira bala Com trombeta a terra abala E as muralhas vêm ao chão É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai E aonde você chega a diferença faz Você canta, você fala e Deus faz um milagre É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar Mesmo que esteja preso comece a cantar Que Deus manda um anjo forte e a cadeia É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido vence e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido vence e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido vence e nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção, é na unção que se aprende a vencer Quem é ungido é esse que nunca é vencido Em nome de Jesus você está ungido Em nome de Jesus você está ungido